Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje a gente vai tentar fazer algo um pouco diferenciado dos conteúdos aqui do canal. Um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui de uma impressora 3D que a gente adquiriu no canal e eu falei que ia trazer conteúdos novos e não rolou, certo? Ficou só uma promessa tipo político falando alguma coisa. Nunca foi concretizado. Mas beleza, finalmente vou fazer um vídeo aqui diferenciado pra vocês onde a gente imprimiu este cavaleiro de ouro aqui que é o Máscara da Morte. E vamos tentar pintar essa peça, montar e ver como é que fica o resultado. Vale lembrar que eu não sou nenhum especialista em pintura e muito menos alguém qualificado pra esse tipo de trabalho. Mas vamos ver como é que vai ficar aqui. A gente tem todas as peças, não ficou na melhor qualidade possível porque eu imprimi nesse tipo de impressora que é uma impressora de filamento que nem essa daí que vocês estão vendo na imagem. E o ideal seria imprimir uma impressora de resina que tem uma qualidade muito melhor pra acabamentos mais profissionais. Mas, not have money pra isso, né? Então, bora lá dar um acabamento aqui em prime nessas peças. Saca aquela camada cinza por cima pra ver se a gente consegue disfarçar um pouquinho dos detalhes. Bora lá! Bom, pra começar a gente posicionou nossas peças e a gente usou esse prime spray aí da Luxcolor. Bom, marcas à parte. A gente acabou comprando essa marca porque a gente achou mais em conta e ele é um prime de secagem rápida na cor cinza. A gente apitou pelo spray e pela comodidade. Mas você pode estar usando qualquer prime que você quiser para dar uma cobertura. Ou seja, qualquer base pra você aplicar em cima da sua impressão pra que a tinta pegue melhor em cima dela. Ó, vale lembrar que o prime em spray por conta de gás, ele derrete o isopor, tá? A gente apoiou no isopor e só depois que a gente lembrou que, na verdade, ele derrete o isopor com o tempo. Isso vale pra tinta com diluição à base de tiner também, viu? Então se você aplicar em cima do isopor, ele vai derreter. Mas pra vir te fazer o vídeo aqui e demonstrar pra vocês, essa foi a aplicação e vamos pular pra parte aqui com o prime aplicado em todas as peças. Com o prime já aplicado, agora você só deixa secar pra não correr o risco de você pegar na peça e ficar a marca da digital nela. Beleza? Agora, só pintar. Com todas as nossas peças já posicionadas aqui, o prime devidamente aplicado, agora a gente vai usar essa tinta dourada aqui para dar o nosso efeito de armadura dourada. Pra começar, vamos pegar esse capacete, que ele é menor, pra gente ver como é que a tinta vai reagir em cima desse prime e como é que vai ficar o acabamento. E voilá! Pode ser que dê algum efeito estranho, porque a tinta talvez esteja um pouco carregada, mas não tem muito que melhorar nessa peça, afinal, ela já estava um pouco cagada na impressão e ainda foi aplicada a doura epóxi pra tentar corrigir o que já estava estragado. Então, vamos dar continuidade aqui na pintura. Bom, a armadura já está pintada, pode ser que exista a necessidade de aplicar uma segunda mão de tinta ou corrigir alguns detalhes. Não deu pra ver muito bem aí no vídeo, mas eu precisei aplicar uma segunda mão em algumas partes que não ficaram 100% retocadas. Com isso, a nossa armadura dourada está feita. Agora, a gente precisa aplicar a pintura na parte da calça dele, nos braços e nessa cabeça que vai dar um trabalho do cão pra fazer e eu acho que não vai ficar muito legal o rosto não, hein? E claro, a gente não pode esquecer também daquele detalhe da armadura do peito, do Máscara da Morte, que tem uns detalhes azul na parte da armadura do peitoral. Então, vamos fazer esses detalhes e começar a preparar o resto da pintura? Bom, já que tem que aplicar essa tinta pra completar a armadura, vamos tentar fazer uma máscara aqui pra tentar estragar o menos possível a nossa pintura dourada. Com isso, eu só apliquei uma camada de durex por cima e fiz um corte com o estilete pra gente aplicar a tinta azul nesses detalhes e torcer pra ficar tudo certo. Bom, vamos aproveitar que a gente já está usando azul e vamos pintar o cabelo dele, que também é azul, né? Não sei se está no tom certo, mas vamos aproveitar aí antes da gente pintar a pele. Afinal, a tinta da pele a gente vai ter que fazer uma mistura e a chance de a gente chegar nesse tom depois vai ser bem mais difícil. Então, primeiro a gente pinta o azul base do cabelo, depois a gente faz a tinta da pele e já faz todo o acabamento da pele que a gente precisar. Bom, o cabelo está pintado, agora só a gente esperar essa tinta secar, ver se precisa retocar alguma coisa e bora começar a pintura da pele. Bom, nesse caso aqui eu nem mostrei pintando a pele, porque demorei pra caramba pra chegar no tom. Fui testando, então já vamos pular. Afinal, era só o rosto e as duas partes do braço. E aí, neste caso aí, eu tentei mostrar pra vocês o processo de pintura do rosto, mas estava ruim ficar olhando pra câmera, aquela câmera bem em cima de mim e eu pintando o rosto ao mesmo tempo. Eu não estava conseguindo, não. Eu não estava me ajudando. Então, por isso eu fico devendo pra vocês a parte do rosto. Mas, também, a pintura aí não ficou das coisas mais profissionais do mundo, não. Saca só como é que ficou o rosto. Olha esse comparativo, que coisa bonita. O que vocês acharam? Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. Tá aí, galera. Este é o resultado. Não ficou dos melhores do mundo. Não sou nenhum profissional, mas tá aí como uma figura de decoração pra ele deixar aqui na minha estante. Não ficou aquelas coisas bonitas, principalmente este rostinho lindo aqui do Máscara da Morte, que agora deixou de ser algo intimidador e ficou com uma cara de bobo. Mas é isso, galera. Olhando de longe, dá nem pra perceber. Ó, se liga. Dá pra você perceber o rosto de mongol dele? Não, né? Mas é isso, galera. Se vocês curtiram este tipo de vídeo aqui diferenciado pro canal, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você não curtiu também, já pode deixar aí nos comentários. Mas que, beleza, qualquer crítica é bem-vinda. Ah, não se esquece. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui também. Então é isso, galera. Valeu, falou e até mais.